E agora, como sempre, o mesmo esporte para o aluno do mundo e o exercício da minha espelha. É assim. Primo exercício, então, vamos lá. Um, sete, seis, cinco, oito, 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 sete, 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 nove, vinte, e oito. De repetir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.